cold jazz town trapa 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 gass trapa 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 gass sai em casa trapa 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 gass Sali que as feitrempa Sali que as feitrempa Miki Kana Pag 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 Minha mãe me sina Johnny Cash Haidin bia na que testa Na que vir em banco em casa Na que me e com o lente A mil quilômetros não está em Mi taqueta drive com membros Pensei meu bai virapens Gas Gas Trapa Gas Tu dia riba um peda-pang No querem mito a Dom Man No querem mito a Dom Man Dom Man Young e Sandakan Medo finger pabosnang Real Batman Dada Bute Koi Babo Timbo Face Trapa 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 Gas Trapa 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 Gas Sali que as feitrempa Sali que as feitrempa Trapa 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 Gas Trapa Trapa Tapa Gas Sali que as feitrempa Sali que as feitrempa Queda papi equivoque Minho tawari mi ta riba chie Pedi mi jasi paete Lagana judge me me no tinkunis Meshe meshe riba o bishushi Makanamuchu de roi Shandao nao na mi barrio Sufi sangka anga quen dance Buda do day gumi dami Aguaki to tem gaita kanta Neggo no pedimi nada Ku bating wispu chakichaya Nanta kere ta por nada Makai kati a cabalanta para Neggo no pedimi nada Aguaki a tribu ma plama No waribo kabeas no no Tu rekostan ku nang ta papi adimi Mi de gai stingunis Lagya haters ten kanan atro si bini No waribo kabeas no no Tu rekostan ku nang ta papi adimi Mi de gai stingunis Lagya haters ten kanan atro si bini Trapa 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 gas Trapa 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 gas Salikas feitrim Salikas feitrim Trapa 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 gas Trapa 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 gas Salikas feitrim Salikas feitrim Tepe tepe pero lento Tepe asi me contento Real nega a mi primero E mucha tatiki fresco No waribo kabeas no no Tu rekostan ku nang ta papi adimi Mi de gai stingunis La que haters ten kanan atro si bini Tro si bini Tro si bini Tro si bini Tro si bini